É um prazer rever o meu querido amigo, parceiro e parceiro dos pré-evangélicos, o deputado federal Diego Garcia, companheiro de luta. O embrião desse espaço aqui, deputado Diego Garcia, foi você que nos ajudou, aquela área que você tanto ajudou e a gente trouxe a infusão lá da colina para cá, é um lugar onde se faz quimioterapia do câncer e também se faz as infusões. Aqui as cadeiras confortáveis para os pacientes, aqui para os acompanhantes, é climatizado, tem televisão e também o seguinte, por favor, duas camas ou duas macas totalmente equipadas, aqui a poltroninha para o acompanhante ficar, para quem? Para o paciente adulto que vai ficar muito tempo e às vezes é um paciente idoso, um paciente com alguma dificuldade de locomoção, ele tem o mínimo de conforto. E também para a criança, eu tenho uma criança com polissacaridose tipo 1, que tem graves lesões somáticas e para ficar 4 horas só tomando a enzima aqui, ele precisa desse conforto, dessa opção. Agradeço muito a atenção da Câmara e também do deputado Diego Garcia, um parceiro de primeira hora que se propõe sempre a ajudar aqueles bem-intencionados que são os que tratam e que se importam com as doenças nas casas. Muito obrigado. 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 Obrigado.